Terça-feira, 17 de outubro de 2023. Por que assinar o canal? Por que se inscrever no canal para receber a previsão do tempo diariamente, dicas incríveis de jardinagem e vários, vários, vários outros assuntos. Pessoal, ontem não estava prevista chuva. De noite choveu bastante, teve ventos fortíssimos e acabei pegando uma gripezinha, uma gripe não, uma sensibilidadezinha na garganta devido a mudança climática, mas pior que fez calor, cara, parou a chuva, fez calor, uma coisa horrível. Ali a gente já vê que a trepadeira caiu, opa! Ali a gente já vê que a trepadeira caiu, daqui a pouquinho eu vou lá levantar a trepadeira, estão vendo aqui que ela caiu com o vento, uma planta grande caiu com o vento, né? Então, para hoje a sensação térmica devido a umidade relativa do ar já está em 33 graus. Não está prevista chuva, máxima de 29, mínima de 21. A conferir, né gente? Então, ali a gente tem as plantinhas de grande sucesso na internet, que nasceram do concreto. Olha só, essa árvorezinha aqui nasceu do concreto, né? E eu tenho perguntado para todo mundo que árvore é essa, já ouvi todas as informações loucas possíveis, já me disseram que era bananeira, imagina se isso é bananeira. Seringueira também não me parece, figueira, gameleira, que eu não sei o que é. Inventam tudo quanto é nome aí. Pé de jaca, pé de milancia, pé de tomate, já disseram tudo. Ela nasceu do concreto e eu tenho que transplantá-la. Quem puder me diga que planta é essa. E essa outra plantinha aqui também, que nasceu do concreto também. Aqui não está dando para ver? Está dando para ver? Depois eu mostro para vocês direitinho de perto, tá ok? Uma outra também que nasceu do concreto. Aqui essa outra planta está na frente, ok? Então me digam que planta é essa, por favor, gente, que nasceu do concreto. Bom, então é isso, pessoal. Uma terça-feira abençoada a todos que lutam pela justiça, a todos que lutam pela verdade, a todos que lutam pelo bem. Uma terça-feira abençoadíssima a todos do canal.